Hoje te entregas a outro e me das o troco Achando que é a solução na nossa relação E eu bebi o meu veneno com esse truque baixo e pequeno Tu chegaste ao extremo Eu não me sinto nada bem, vou ser tocada por outro alguém Achaste que me traindo resolverias a situação Mas se pensas que assim tá bem, então fica com esse alguém Desejo-te felicidade no fundo do meu coração Eu saí com a Neuza, era em ti que eu pensava Aquela que tu não citaste o nome eu também me entregava Em que é que tu pensaste quando te entregaste Eu te traí e te traíste, mas o que é que resolveste? Hoje te entregas a outro e me das o troco Achando que é a solução na nossa relação E eu bebi o meu veneno com esse truque baixo e pequeno Tu chegaste ao extremo Eu não me sinto nada bem, vou ser tocada por outro alguém Achaste que me traindo resolverias a situação Mas se pensas que assim tá bem, então fica com esse alguém Eu não me sinto nada bem, vou ser tocada por outro alguém Hoje te entregas a outro Eu bebi o meu veneno Eu não me sinto nada bem, vou ser tocada por outro alguém Achaste que me traindo resolverias a situação Mas se pensas que assim tá bem, não me sinto nada bem, vou ser tocada por outro alguém Achaste que me traindo resolverias a situação Mas se pensas que assim tá bem, não fica com esse alguém Se esse anjo te afinal Eu não me sinto nada bem, vou ser tocada por outro alguém Achaste que me traindo resolverias a situação